Oi gente, bom dia, 11 horas, hein? Estamos começando o Bem na Hora de hoje, segundona, segunda bonita, amanheceu linda aqui em Araçatuba, que bom. Semana começando, que a nossa semana seja abençoada, repleta de coisas boas. Hoje a gente vai abordar aqui um assunto sério no Bem na Hora, que é saúde mental. Estamos no janeiro branco, eu tô até com um botão aqui, tá? Meios dedicados à reflexão sobre a vida, o sentido dela, além da qualidade dos relacionamentos, pensamentos e emoções. Nós traremos o depoimento de quem já enfrentou doenças da mente, como a depressão. E ao vivo, o coordenador do movimento Janeiro Branco irá falar mais sobre o tema aqui no nosso estúdio. Agora, que notícia triste que eu vou falar agora, muito triste mesmo, gente do céu. Olha, a depressão pode ter motivado um empresário aqui de Araçatuba a praticar um crime que acabou chocando toda a cidade nesse final de semana. Foi uma tragédia, uma tragédia. O empresário Ademir Magalhães Rondina assassinou os pais a facadas e ainda feriu a esposa. Depois do crime, ele foi morto a tiros pela polícia, porque ele também tentou agredir alguns policiais que faziam a ocorrência. A polícia informou que o Ademir passava por problemas financeiros e era depressivo. Você vai ver todos os detalhes desse caso no SBT Interior, primeira edição. Marcelo já está com toda a sua equipe produzindo para trazer informações para você. Muito triste, gente. Muito triste mesmo. Bom, e você também pode participar. Você conhece alguém que já teve depressão? Conhece? Você já teve? Mande a sua resposta, compartilhe essa experiência com a gente. Você pode mandar em nosso Facebook, endereço passando para você ou pelo nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Ah, essas notícias a gente fica aborrecido, né? A gente fica aborrecido. Bom, mas antes da gente falar do Janeiro Branco, deixa eu mostrar uma coisa muito fofa nessa segundona aqui para a gente quebrar um pouco aqui o que a gente estava falando. A Shelby é uma cadela da raça Golden que toda semana aguarda no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia, o seu melhor amigo. Sabe quem é? O lixeiro que passa pelo seu bairro. Gente, vamos dar uma olhada nesse vídeo, veja o que o animal é capaz de fazer, né? Até parece que acalma um pouco a gente. Veja só. O que é isso? . 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 como é que a sua vida vai mudar. E vai mudar muito. Estamos quase finalizando o mês de janeiro, mas desde o dia 1º desse mês, psicólogos e profissionais da saúde de todo o Brasil estão levantando discussão e promovendo a importância da saúde mental e emocional. É o chamado janeiro branco, que é o mês dedicado a reflexões sobre o sentido da vida. O objetivo dessas discussões, gente, é assim, ó, sensibilizar mídias às instituições sociais, públicas e privadas, assim como poderes públicos e privados, sobre políticas de valorização da vida. E o Bem na Hora não ia ficar de fora disso de maneira nenhuma. Se é uma campanha do Bem, é com a gente. E para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo, o teólogo Adelmo Aparecido de Almeida, que é organizador do movimento janeiro branco aqui em Arassatuba. Que bom que você vê, Adelmo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carlos. Como vai, querido? Tudo em paz? Tudo em paz. Que bom ver você aqui. Fico muito feliz, viu, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que realmente é muito complexo, né? Eu quero até fazer a primeira pergunta para você. Você viu que eu falei sobre esse crime que abalou Arassatuba ontem, né? O filho, matar os pais. E o que os policiais, pelo menos de imediato, falaram é que ele passava por um problema financeiro e também depressivo. A depressão pode realmente levar a isso, Adelmo? Sim. A depressão, Carlos, eu quero desejar bom dia a todos os telespectadores do programa Bem na Hora. A depressão, de fato, é causadora de situações que levam a pessoa ao desespero. Uma pessoa no estado depressivo, dependendo do grau dessa depressão, ela também associa a outras comorbidades, outras doenças, né? A gente chama de comorbidade. Doenças, transtornos relacionados também à depressão. E ontem eu li essa matéria e, de fato, diante de uma situação conflituosa, quando o indivíduo não consegue lidar com essas questões que elas estão aí no dia a dia, ele pode chegar a um momento psicótico e tomar uma atitude semelhante à que aconteceu ontem. Não podemos dizer que só foi a depressão causadora disso, né? Mas pode, sim. Pode ter sido... Pode ter sido um dos fatores motivadores. Um dos fatores que motivou realmente ele a fazer, a cometer essa tragédia. Com certeza. Que coisa, gente. Que coisa. Bom, mas vamos falar do janeiro branco. Esse janeiro branco, ele vem para realmente mostrar para a sociedade o tamanho que nós temos de tantas coisas, principalmente da mente, a preocupação da saúde ou da doença da mente, vamos dizer assim. Como é que você está coordenando esse janeiro branco? Na verdade, o janeiro branco foi uma proposta idealizada por um psicólogo chamado Leonardo Abraão. Ela nasceu em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. E ela começou lá com um projeto acontecendo e ela tomou grandes proporções. Hoje nós temos o janeiro branco em alguns países. Alguns estados, ela já é lei estadual, decretada como lei estadual, o mês de janeiro para a promoção dessas atividades. Nós conseguimos, em contato com o Leonardo, trazer o janeiro branco para Aracatuba. O vereador Lucas Anatta já protocolou um projeto de lei para que se torne também um projeto de lei municipal, o mês de janeiro, voltado a essas políticas. O objetivo do janeiro branco é justamente isso. Porque existem muitos mitos, muitos estigmas, muitas compreensões equivocadas acerca quando se fala de saúde mental. Quando se fala de saúde mental, logo se pensa em loucura. E saúde mental e emocional vai além disso. Quando nós falamos de saúde, nós falamos, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vai definir saúde como bem-estar completo nas áreas social, mental e biológica. Essa é a definição de saúde. Então, a saúde emocional é muito importante para que esse sujeito tenha uma qualidade de vida. Então, qualquer dificuldade que esse sujeito enfrenta e não saiba lidar com essas questões pode levar ele a uma situação difícil. Dá para enumerar algumas doenças mentais que você, de repente, está aí na sua mente? Você pode falar, olha, tem realmente essas doenças que são aquelas que são mais preocupantes? A depressão eu sei que é uma das mais preocupantes, mas tem outras também doenças da mente, né? Dentro do estudo das doenças que a gente chama de patologia, o estudo que se volta a conhecer as doenças, existem inúmeros transtornos. O DSM, que é o que cataloga esses transtornos, vai definir isso. Nós temos as três grandes, talvez maiores, que são as depressivas, né? Os transtornos que a gente chama de depressivos. Tem os transtornos de ansiedade e tem os transtornos maníacos. Surgem outros transtornos, né? Por exemplo, hoje está muito a questão dos transtornos relacionados aos transtornos alimentares, que é a questão voltada à alimentação, essa questão da obesidade, todas essas doenças relacionadas à questão da alimentação. Então, são vários os transtornos que surgem e cada vez mais transtornos estão sendo. Esquizofrenia, nós temos os transtornos obsessivo-compulsivo, que a gente chama dos toques, né? Nós temos os TDAHs. Então, são muitos os transtornos que surgem. E esses transtornos têm levado as pessoas a entrarem em circunstâncias difíceis. E você estava me dizendo assim, o que faz as pessoas não procurarem, talvez, por exemplo, profissional? É porque as pessoas existem essa questão desse estigma, desse preconceito com relação à saúde mental. Agora, eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte. Como é que a pessoa deve fazer, não estou falando do que é a doença, mas o que é que a pessoa deve fazer para ter uma boa saúde mental e emocional, para ter esse equilíbrio? Então, Hernandes, uma discussão muito grande que existe dentro do nosso meio, na ciência, é a grande questão que se trata de como que a gente vive essa vida. A gente chama de vivemos uma sociedade que está coisificando as coisas. Um dos eslogos do Janeiro Branco é assim, a vida não é só boleto. Então, as pessoas, no afã devido às exigências do mercado financeiro, dessa pressão que existe sobre nós, as pessoas cuidam muito de buscar as coisas materiais e esquecem que nós somos sujeitos biopsico, social e espiritual. Então, nós temos todas essas instâncias. Eu uso uma metáfora bem bacana, para que as pessoas entendam assim, você tem um veículo e quando você utiliza esse veículo, ou ele dá um problema no seu veículo, se dá um problema na parte mecânica, você leva no mecânico. Se for um problema com relação ao pneu, você vai no borracheiro. Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade. Uma grande questão que a gente tem que desconstruir com o Janeiro Branco é exatamente isso. As pessoas têm preciso entender que existe um lado emocional e que esse lado emocional pode afetar todas as outras áreas da vida, inclusive as áreas físicas, biológicas. 70% das doenças hoje, de ordem biológica, ela é associada anteriormente a uma questão emocional. Então, essa doença emocional que a gente chama de psicomatização. Então, é muito importante desconstruir isso. A gente precisa cuidar do ser humano como um todo. Por isso, a importância de todos os profissionais trabalharem interligados e dar essa consciência à sociedade. Legal, Madelma. A gente vai continuar falando com você já, já. Vamos ver uma matéria daqui a pouquinho no segundo bloco. Eu quero que você acompanhe comigo. Você vai ficar o programa todo aqui, tá bom? Legal. Que bom que você veio. Bom, mas gente, está chegando a hora de voltar às aulas. Então, traga sua lista de materiais para o Super Mufato e aproveite para economizar muito. No Mufato, você encontra ofertas imbatíveis, muita variedade e ainda pode parcelar toda a linha de material escolar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. E eletro em até 15 vezes sem juros no cartão Super Mufato. Ah, e não se esqueça, no Mufato também tem frutas, verduras e carnes fresquinhas, pão quentinho e promoções arrasadoras como essas. Veja só. O Mufato negocia melhor, muita economia na sua compra do mês. É preço baixo ainda mais baixo. Vem para o Mufato. Volta às aulas Mufato, uma lição de economia. Aproveite, Mufato você sabe, faz bem feito. E eu quero agora, vou para o intervalinho comercial, eu quero tomar uma aguinha agora, conversar aqui um pouquinho com a Delmo e daqui a pouquinho eu volto. No próximo bloco eu volto com um depoimento emocionante de um homem que já enfrentou a depressão por duas vezes. Você não pode perder. É daqui a pouco. E aí você já mandou o vídeo para a nossa produção responder a pergunta, o que é que te faz feliz? Olha que pergunta bonita. O que é que te faz feliz? Manda aqui para a gente. Faça como nós estamos mostrando aqui no telão para você, esse clipe legal do nosso SBT Interior. E a gente quer saber de você, o que é que te faz feliz. O SBT Interior é a emissora que apoia o bem e a felicidade. Então nós queremos que você participe do movimento Ser Feliz. Mande o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Lembrando que o celular precisa estar na horizontal, tá bom gente? Na horizontal. E tem gente que já mandou o vídeo para nós respondendo o que é que te faz feliz. Ah, eu quero ver. Vai, mostra aqui para a gente. Meu nome é Marjorie. E o que me deixa feliz é saber que sempre tem alguém ajudando outra pessoa. E isso me deixa muito feliz, porque eu gosto de ver as pessoas felizes e sempre alegres. E tendo sempre o que quererem e sempre realizarem seus sonhos. Beijo. Oi, eu sou Lídia. E o que é que me faz mais feliz está aqui, ó. Do meu lado. Lorenzo. Lorenzo. Meu netinho. É o que me faz mais feliz. Né, Lorenzo? Manda um beijo. Manda um beijo. Meu coração me deixa feliz. Um beijo. Muito lindo. Muito lindo. Muito legal, gente. Continua e mandando aí o seu vídeo, viu? Continua mandando o seu vídeo para a gente. Muito legal saber o que é que te faz feliz. Grave. Grave sempre na horizontal e manda para nós aqui que a gente vai mostrar isso. Tá bom? É muito gostoso. Você viu, acho que a Marjorie, né? O que ela falou. O que me faz feliz é ver pessoas ajudando outras. Nossa, meu amor, você já fez uma propaganda para o programa, viu? Para o nosso bem na hora. Que coisa boa. Adelmo, deixa eu te mostrar. A gente vai rodar uma matéria agora. E eu gostaria muito que você pudesse ver com atenção. Vamos ver juntos essa matéria. A nossa produção achou uma história para simbolizar o que estamos falando hoje aqui. A depressão. E a partir de agora você vai conhecer, nós vamos conhecer juntos aqui, a história do Tico Santos. E como ele descobriu a doença. Como ele conviveu com ela. E superou a doença. Isso que é importante, né, Adelmo? Sim. É superar a doença, né? Vamos ver juntos aqui no telão. Vai lá, pode soltar. Primeira vez eu estudava em São Paulo. E estava longe dos meus pais, né? Longe da família toda. Eu sou uma pessoa muito família. E aí, eu nunca, até meus 18 anos, 19 anos, eu nunca tinha me apaixonado na minha vida. Era sempre farra, né? Era a minha sina. E aí, nesse meio termo, eu me apaixonei por uma garota perdida mente, né? E como grande primeiro amor, tomei um pé na bunda, né? E o término desse relacionamento me deixou muito triste, assim. Porque foi a primeira vez que eu consegui me entregar pra alguém e teve aquela sensação de vazio na sequência. E aí foi uma sensação muito ruim. E aí, longe da família, e aquela sensação de solidão, né? De perda, foi muito grande. E eu não consegui lidar com aquilo. Meus pais conseguiram um psicólogo pra mim lá em São Paulo. E durante mais de um ano eu me tratei como psicólogo, acompanhamento médico e remédio Tarja Preta. Só que foi, assim, aí tem um agravante, porque eu tenho uma tendência à suicida. Então, é difícil. A depressão, eu falo assim, ninguém consegue enxergar a depressão e acha que é frescura, acha que é bobeira. E, na verdade, a depressão é uma doença muito séria, que independe da tua vontade, independe do teu querer, independe de você querer estar ali, né? Na verdade, você não quer. É uma luta constante com o seu eu. É uma luta pra você se libertar de uma sensação muito ruim, de uma prisão do teu próprio corpo. Você vira um zumbi. Essa é a minha opinião sobre medicamento pra depressão. Ele te bloqueia, mas ele te bloqueia de tal forma que você fica sem sentimentos, sem expressão, sem vontade. Sem vontade. Você não tem vontade de sair pra fazer uma caminhada, você não tem vontade de sair pra dançar, você não tem vontade de sair pra namorar, você não tem vontade de nada. Você vira um zumbi. Então, na verdade, qual que é a sua função? Ah, eu tenho que ir lá almoçar. Você vai lá, almoça, volta pra cama. Então, na verdade, a sensação física da depressão é uma falta de vontade sem tamanho, inclusive de viver. Porque por duas vezes eu tentei, eu tomei medicamento a mais pra poder ver se dava fim a minha dor. Foi pelo uso do medicamento e aí eu acho que com o tempo a sensação do vazio, a sensação do não querer viver, ela foi se distanciando. Então, na verdade, acho que foi o tempo. Mas eu falo assim, é um tempo muito doloroso e muito longo. Um dia não tem 24 horas, tem muito mais. Porque dura, demora a passar. Eu achei que não iria cair novamente nessa situação, porque eu achava que eu já tinha o controle da minha vida. Então, depois, em 2005, eu me casei e o sonho da minha vida sempre foi ter filho. E em 2014, meu filho estava com três anos e a gente se mudou, mudou nosso escritório para a nossa casa e começou a fazer uma reforma aqui. E no segundo dia de reforma, uma chapa de ferro caiu sobre o pezinho dele, quase decepando um dos dedos. Ao longo de dez meses, a gente passou por 14 médicos. Então, por 16 dias, a gente queimou o dedinho dele com ácido. Um processo super doloroso. Meu filho não podia olhar no meu olho que ele fugia de mim. E aí eu te falo, para quem é pai, para quem é mãe, a dor é muito maior. A dor é muito maior. Olha, doer na tua pele é fichinha perto de doer no teu filho. Então, foram dez meses muito preocupantes. A hora que a gente conseguiu resolver, meu filho passou por duas cirurgias. A hora que a gente conseguiu resolver, eu adoeci. Porque eu fui forte para a minha família até onde eu consegui ser forte. Depois, eu caí numa cama e, por mais de três ou quatro meses, eu não tinha vontade de sair da cama. E aí o pensamento recorrente, para quem é depressivo, é sempre o suicídio. Porque é mais fácil, né, você dar fim na tua vida e resolver o seu problema. Mas como você resolve o problema da tua família? Porque minha família precisa de mim. Eu sou importante para eles, eu sou importante para os meus amigos, eu sou importante para várias pessoas. Mas você não consegue enxergar isso. Você só quer resolver o seu problema. E aí, Adelma, esse é um relato real, né? Real. Da vida real. Real. É isso mesmo, Adelma? Exatamente isso. As pessoas cotidianamente enfrentam essas questões. Ao ter dificuldade em lidar com elas, entra num estado depressivo. Que coisa, gente. Bom, mas agora, quero que você acompanhe comigo, nós vamos ver como o Tico conseguiu superar a doença. Vamos lá? Roda. Eu tentei de tudo que eu podia para poder sair daquela situação, porque eu enxergava que a minha família precisava de mim. Eu tinha um filho pequeno, precisa do pai. Não pode ver o pai deitado numa cama o dia inteiro. Então, eu fui buscar ajuda. Fiz vários tipos de terapia. Então, tudo que eu podia, meditação, tudo que estava ao meu alcance, eu tentei. Mas eu não tive melhora nenhuma. Então, um belo de um dia, assistindo, procurando coisa no YouTube, ainda nesse âmbito de poder melhorar, eu encontrei um maluco que batia assim no rosto, né? Nossa, assim, assim, assim... Que louco, né? Que que é isso? Mas aí, quando você está lá no fundo do buraco, você fala assim, meu, qualquer pedacinho de barbante que te jogar é uma corda. Incrível, porque coisa de uma semana a minha vida mudou. Parece que eu não tinha passado por aquele período de depressão. Em coisa de um mês, a minha vida financeira voltou para o eixo. Essa terapia, ela chama TFT, é Taut Field Therapy, que é uma terapia do campo do pensamento, em português. É uma terapia, na verdade, que ela se utiliza dos meridianos, de 14 dos nossos meridianos, para devolver ao corpo, instalar no corpo um processo de autocura. Então, você não depende de medicamento, você não depende de ninguém, você depende de você. Então, você estimula alguns meridianos e o estímulo desses meridianos devolve o fluxo energético para o teu corpo. Quando esse fluxo energético volta a uma homeostase, uma perfeição, nenhum problema existe mais. Nenhuma doença, nem nada. Então, a TFT, ela é uma técnica que ela trata uma depressão, mas ela pode tratar uma dor física, ela pode tratar uma dor emocional. Tornei o TFT não só a minha terapia, mas como a minha vida. Porque hoje, mais do que me curar de uma depressão, eu tenho por missão, curar outras pessoas, levar o TFT para todos os lugares que eu puder levar, eu vou levar. Se eu puder levar para um presídio, eu vou levar. Se eu puder levar para um hospital, eu vou levar. Se eu puder tratar gente na rua, eu vou tratar, como faço. Eu trato criança no meio da rua. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro por Skype. Então, atendo uma médica no Rio de Janeiro, atendo uma coach em Belém do Pará. Eu atendo gente no Rio Grande do Sul. Então, hoje a minha missão é tirar mais pessoas da escuridão. Impedir que mais pessoas possam cometer atos tolos como um suicídio. A terapia se tornou a minha grande paixão. Pois é, gente. Olha só, ele conseguiu vencer por uma terapia. Isso é importante. Aí não usou medicamento, né, Adelmo? Sim. Nós questionamos muito a questão da medicalização sem um diagnóstico mais profundo. A medicalização é necessária em alguns casos, mas a terapia é fundamental para o processo de ressignificação desse sujeito. O caso dele é um caso muito comum em que as pessoas têm dificuldade em lidar com algum tipo de perda. E aí o processo terapêutico vai fazer com que a pessoa perceba essa dificuldade, entenda, enxergue outras possibilidades da vida. Porque a tentativa de suicídio e essas coisas se dá quando o sujeito e a vida a ele perdem o sentido. Ok. Adelmo, muito obrigado. Eu sei que esse é um tema que dá para a gente falar muito ainda. Tinha muita coisa para a gente falar, mas o nosso horário terminou. Então, muito obrigado por você ter vindo. Agradeço muito. E nós estamos indo embora, gente. Seguinte, a matéria do Renan que a gente exibiria hoje, você vai conferir em breve aqui no Bem na Hora, tá bom? Então, não perca. Fique com Deus. Não saia da programação do SBT Interior. Vem aí as informações todas com o nosso Marcelo Casagrande. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Valeu. Tchau. Tchau.